A paz do Senhor a todos, boa noite. Estamos iniciando mais um momento de fé. Hoje, 3 de maio, o projeto A Marca da Promessa inicia a leitura no livro de Efésios, capítulo 6, versos 18. E a palavra diz, orando em todo o tempo no Espírito. Amém e graças a Deus. Intercessão vital. Este é o tema do devocional desta noite. À medida que continuamos a interceder pelos outros, podemos descobrir que a nossa obediência a Deus em interceder custará aqueles por quem intercedemos mais do que jamais pudemos imaginar. O perigo nisso é que começamos a interceder, empatia, com aqueles a quem Deus estava, gradualmente elevando a uma posição totalmente diferente, em resposta direta às nossas orações. Sempre que recuamos de nos identificar com os interesses e preocupações de Deus pelos outros e temos apenas empatia emocional com eles, a conexão vital com Deus se desfaz. Agindo assim, colocamos no caminho a nossa empatia e preocupação por eles. E isso é uma afronta deliberada contra o agir de Deus. É impossível interceder de forma eficaz e vital, sem estar perfeito e completamente seguro em Deus. E os maiores destruidores deste relacionamento de confiança com Ele, tão necessário para a intercessão, são as nossas empatias e impressões preconcebidas. A identificação com Deus é a chave para a intercessão. E sempre que deixamos de nos identificar com Ele, é por causa da nossa compaixão pelos outros, não do pecado. É provável que o pecado irá interferir em nosso relacionamento intercessório com Deus, mas a empatia o fará. É a piedade por nós mesmos e pelos outros que nos leva a dizer, não permitirei que isso aconteça. Instantaneamente estamos fora deste vínculo vital com Deus. A intercessão vital não lhe deixa tempo nem inclinação para orar pelo seu pobrezinho eu. Você não precisa lutar consigo mesmo para afastar a preocupação, porque esses pensamentos nem sequer estão presentes para serem afastados. Você se identifica completamente e inteiramente com os interesses e preocupações de Deus pelos outros. O Senhor nos dará discernimento sobre a vida dos outros, a fim de nos chamar para interceder por eles, nunca para que possamos descobrir as falhas deles. Amém e graças a Deus.